Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como colocar três fotos na tela de bloqueio, é muito rápido e é muito fácil, certo? Primeiramente vou destacar aqui que esse processo funciona tanto no celular Samsung, que é o que eu estou usando, quanto no iPhone, iPhone, Xiaomi, Motorola, não importa o celular, o processo é idêntico, ok? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é ou pegar a foto que contém as três fotos, então você procura aí no Google, por exemplo, foto de não sei o que, mais não sei o que, porque provavelmente você vai achar, se você não achar você vai fazer esse processo, que é o melhor processo para você conseguir colocar três fotos na tela de bloqueio aí. Então você vai entrar na sua loja de aplicativos e você vai pesquisar editor de fotos, ou editor de imagem também. E aí você vai encontrar, você vai se deparar com diversos aplicativos e aí você baixa qualquer um deles, eu vou utilizar esse daqui, PixArt, ok? Porque é o que eu mais sou familiarizado aqui e também é o que eu tenho instalado. Então, primeiramente, você vai instalar um aplicativo aí de edição de foto e você vai abrir ele. E você vai clicar aqui embaixo, ó, neste ícone aqui. Então você clica aqui embaixo e aqui você vai arrastar para o lado até você achar mais foto, ó. Mais foto do lado de fundo do texto, certo? Caso você esteja em outro aplicativo, você obviamente vai achar esta opção em outro local. E aí você vai selecionar a foto que você quer, né? Então você clica em cima e você seleciona todas as fotos e depois aqui em cima em adicionar, ó. Logo ali já vai adicionar todas as fotos. Eu coloquei isso daqui apenas como exemplo, mas obviamente você coloca aí as três fotos que você quer colocar na tela de bloqueio. Ok? E aí você coloca aqui de uma forma que você consiga visualizar todas as imagens, né? No meu caso vai ficar tudo aqui mal feito, né? Vamos dizer assim, porque eu estou apenas demonstrando, mas você faz o processo bonitinho aí para ficar de um jeito bem bonito. Após isso você vai dar aqui um certinho, salvar no seu celular. Depois disso você vai entrar na galeria e abrir a foto lá que você deseja colocar na tela de bloqueio. Depois disso você clica aqui em cima e você coloca definir como papel de parede. E aí você seleciona a tela de bloqueio aqui, que pronto, você já colocou três fotos aí na sua tela de bloqueio. Mas e aí, você conseguiu colocar três fotos na sua tela de bloqueio? Comenta aí embaixo e também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para você receber outras dicas úteis e também fortalecer o canal.